Finalmente o último cubo gigante roxo começou a ser ativado pelo cubo dourado e é apenas questão de dias Até todos os cubos gigantes que estão espalhados pelo mapa do Fortnite se encontrarem exatamente ali no meio do mapa do Fortnite E quando todos os cubos gigantes chegarem aqui bem no meio da ilha, vai ser criada exatamente a cidade dos cubos E já foi revelado também que a gente vai ter um novo monstro aparecendo exatamente ali no meio E mais do que isso o próprio Fortnite acabou revelando de que sim, nessa temporada agora a gente teria dois eventos ao vivo E sendo o primeiro agora relacionado aos próprios cubos gigantes, completando o primeiro evento ao vivo que vai ser o evento ao vivo de Halloween E junto com o Halloween acabou sendo revelado várias skins que vão estar chegando nos próximos dias E alguns boatos de que a gente teria novas skins relacionadas a séries, a parcerias Sendo uma das que chamou mais atenção a skin do próprio Round 6 Aquela série da Netflix, também conhecida como Squid Game E dá essa olhada no que esse hacker aqui conseguiu fazer, ele conseguiu colocar a própria skin do soldado que tem lá no Round 6 dentro do Fortnite E ele conseguiu usar essa skin E depois dele ter conseguido usar essa skin, algumas coisas muito incríveis começaram a acontecer Começando com o próprio design que já fez várias outras skins que já estiveram dentro do Fortnite Criando uma concept da skin do Round 6 Exatamente como você tá vendo agora na tela que eu estou mostrando pra vocês E não apenas isso, mas a gente também teria várias outras skins chegando no Fortnite exatamente por causa do Halloween Inclusive recentemente o Fortnite mandou no e-mail de várias pessoas uma pesquisa Pra saber qual skin seria a mais legal da gente ter dentro do jogo E essa imagem daqui é a imagem que mostra exatamente várias e várias skins E que se você reparar bem, muitas delas são relacionadas ao Halloween E qual dessas skins aqui do lado você mais curtiu? Se inscreve aqui embaixo nos comentários se você gosta de evento ao vivo E gosta de recompensa gratuita, já aperta o like e clica em inscreva-se Pra você receber as próximas atualizações do Fortnite primeiro que todo mundo Lembrando que tem vídeo novo no canal intenso todo dia às 10 horas da manhã do Brasil Será que a gente vai ter parceria com as skins do Round 6 lá, mano? Cara, isso pode realmente acontecer, até porque o Round 6 é uma série meio de terror, meio Halloween E qual o melhor momento do que esse? Onde o próprio Fortnite já revelou de que o mês inteiro de outubro vai ser destinado ao Halloween no Fortnite Qual seria o melhor momento pra eles fazerem essa parceria exclusivamente com o Round 6? É, faz sentido, mas será que vem a skin daquela boneca lá? Porque, sei lá, não combina muito, vai ficar muito estranho Cara, eu acho que a skin da boneca talvez não venha Mas a skin dos agentes e a skin dos jogadores provavelmente deve vir Talvez a boneca venha como se fosse uma mochila Ah, mas se viesse a skin de macacão vermelho, com certeza eu vou curtir demais Me lembra até a La Casa de Papel também Cara, realmente parece um pouco La Casa de Papel, só troca a máscara, né? Mas no final o macacão vermelho é praticamente o mesmo E claro, quando essa skin chegar na loja do Fortnite, lembra de lá em Apoia o Criador e colocar o Código Intenso E muito obrigado a todo mundo que apoia o Código Intenso, já são mais de 100 mil pessoas E agora chegou o momento de saber quem é você que apoia o Código Intenso Escreve aqui embaixo nos comentários Eu apoio o Código Intenso e o seu link do Fortnite que eu vou estar adicionando Todo mundo que estiver comentando nesse vídeo E um detalhe que poucas pessoas perceberam É que exatamente quando todos os cubos gigantes se reunirem bem no meio dele do Fortnite Vai dar origem ao primeiro evento ao vivo dessa temporada O evento da origem do monstro Vai ser o Rei da Tempestade? Exatamente! Pode ser muito bem o Rei da Tempestade, como também pode ser um outro monstro Na verdade, esse novo monstro seria exatamente a mesma pessoa, o mesmo monstro Que estaria dentro daquele cubo gigante dourado ali na frente Inclusive, é dourado o cubo, você é dourado? Você tava dentro do cubo? Eu tava dentro do cubo? Eu vou te falar porque Esteban, querida Bela, ele é o cubo Entenda isso Tá bom, mas como eu tava falando Existe ainda a possibilidade de ter um novo monstro dentro do Fortnite Que vai ser literalmente a Rainha dos Cubos A mesma pessoa que tava falando com a gente lá no início da temporada Quer dizer, não falando com a gente, mas sim com a Doutora Sloane E toda essa temporada agora é baseada nessa batalha entre a Ordem Imaginada e o time dos Cubos Só que o que eles não esperavam é de que no meio de toda essa batalha O time dos viajantes iria se reunir mais uma vez Junto com o Jonesy e iriam enfrentar e entrar no meio de toda essa batalha Pra destruir completamente esses dois times do mal E o time dos viajantes junto com o Jonesy seria o verdadeiro time do bem O time que quer tentar libertar todo mundo de dentro do looping De um lado, tem o time do cubo gigante que quer destruir completamente o mapa Do outro lado, a gente tem o time da Ordem Imaginada Que quer prender todo mundo dentro do looping Simplesmente pra poder fazer teste com as pessoas E do outro lado, no meio disso tudo Tem o time dos viajantes que quer tentar libertar 100% das pessoas Menos a Doutora Sloane, parece que o Jonesy não gosta muito da Doutora Sloane também Mas o principal objetivo desse time é se reunir e salvar o mapa do Fortnite Junto com todas as pessoas Aí, você falou da Rainha dos Cubos É a skin secreta do passo ou é uma outra skin que eu não conheço? Exatamente, Dieguinho A skin secreta do passo de batalha dessa temporada 8 agora do Fortnite É literalmente a própria Rainha dos Cubos E ainda existe uma outra skin secreta Mas isso é assunto pra outro vídeo Se esse aqui tiver bastante likes Se tiver 3 likes, eu faço um vídeo exclusivo mostrando qual é essa nova skin Que também é a secreta do passo de batalha Mas falando sobre a Rainha dos Cubos Gigantes Ela é a skin secreta, a skin final da temporada Justamente porque ela vai ser o ponto-chave de todo o evento ao vivo dessa temporada agora O evento ao vivo final Calma aí O final da temporada vai ser a gente lutando contra ela Ou vai ter mais alguma outra coisa? Eu não entendi muito bem essa história, me explica No final da temporada vai ser uma batalha gigantesca entre todos esses times E você, Dieguinho Esteban Crenabella E você também que tá assistindo o vídeo agora com um pé em cima do outro descalço Vai precisar escolher o seu time O time que quer salvar o Fortnite O time dos viajantes, o time do bem O time dos heróis de verdade Ou então o time da ordem imaginada O time que quer prender todo mundo dentro do looping O time do mal O time dos falsos heróis O time dos vilões Ah, e tem também o time do cubo gigante Só que esse time aí você não precisa nem escolher Porque ele só quer destruir tudo mesmo Inclusive, se você escolher esse time, ele vai destruir você também Ah, se é assim, eu sou do time dos viajantes Com certeza, né? Eu também sou do time dos viajantes E Dieguinho E heróis de verdade Cada missão do Fortnite Ela vem explicando um pouco mais da história Inclusive, é através de missões que você vai conseguir liberar A nova skin secreta da Rainha dos Cubos Você tem que completar o passo inteiro E aí sim você consegue liberar essa skin fazendo algumas missões Igualzinho foi a skin do Superman Igualzinho foi várias outras skins E aproveita e já escreve aqui embaixo Qual é o seu nível no passo de batalha da temporada 8, Fortnite Peraí, você ainda não tem um passo de batalha? Cara, você tá perdendo muito tempo! Porque já tem um vídeo aqui no canal Que eu tenho ensinando você a pegar o passo de batalha da temporada 8 De forma completamente gratuita É um passo a passo que você vai fazer Não é sorteio Você vai fazer E você vai conseguir garantido Com 100% de certeza O seu passo de batalha da temporada 8 Completamente de graça E esse método ele é aprovado pela Epic Games e pelo Fortnite E ele não vai dar nenhum banimento Eu fiz pra conseguir o meu passo de batalha da temporada 8 E você também pode fazer pra conseguir o seu passo de batalha da temporada 8 Não tem problema Porque se você tiver o passo Você pode fazer isso Pra conseguir qualquer skin da loja de Fortnite 100% de graça Esse vídeo ele tá aqui na descrição E no primeiro comentário fixado Só você assistir o vídeo Fazer o passo a passo E correr pra garantir o seu passo de batalha De forma 100% de graça Ah, e depois me agradece Escrevendo aqui nos comentários Obrigado, Intenso Que eu vou ficar muito feliz de saber que eu te ajudei Fiquei no banheiro? É, rapidinho aqui Eu tava esperando você terminar de falar Pra poder avisar Tô indo ali rapidinho já volto, tá bom? Intenso O que? Abre seu mapa agora E vê o que tá acontecendo no mapa O que? Eita! O mapa tá acontecendo todo laranja Todo estranho Exatamente! Isso daqui na verdade É o efeito que o cubo gigante Vai fazer no mapa inteiro do Fortnite São 7 cubos gigantes roxos Andando pelo mapa do Fortnite E todos eles vão direção exatamente aqui Ao meio do mapa do Fortnite Porém, como você tá vendo nessa imagem aqui agora Eles não vão simplesmente reto ali Pro meio do mapa do Fortnite Mas sim, eles vão dar uma volta no mapa Até chegar exatamente aqui no meio E criar a nova cidade dos cubos E quando essa nova cidade dos cubos Começar a ser criada Muito provavelmente vai começar também A origem do verdadeiro monstro Que vai tá aparecendo exatamente Nessa segunda semana agora de outubro E que deve ir até... E que deve ir até o final do outubro Justamente porque o Fortnite acabou revelando Que a gente vai ter um evento E o mês de outubro inteiro Seria destinado ao próprio Halloween Junto com o Fortnite Começando com o próprio nome Que o Fortnite usou Pra descrever esse novo evento Que vai tá acontecendo nos próximos dias Que é o evento de pesadelo Ou também mais conhecido como Fortnite Marys E se você reparar bem O próprio Fortnite acabou revelando Tudo que a gente vai ter Nesse mês de outubro agora Começando com essa imagem Que tá aparecendo na tela agora Que é o pesadelo A gente consegue ver Várias e várias cartas aqui E se você reparar bem A gente tem uma carta do cubo gigante Uma carta de skin Uma carta da renegada zumbizinha Uma picareta Que provavelmente vai ser Alguma recompensa de graça E logo ali abaixo escondidinho A gente tem ali também O próprio chifre Do rei da tempestade Com 24k Provavelmente 24 mil de XP Na segunda imagem Que tem escrito Semana 1 A gente tem ali A primeira ursinha rosa Com os olhos vermelhos Isso aqui fazendo referência Exatamente Aos jogos temáticos do criativo Lembrando isso Foi o próprio Fortnite que falou Na segunda semana A gente vai ter A skin do Skull Trooper dourada Fazendo referência Exatamente criaturas icônicas Na semana 3 A gente teria Finalmente A revelação do próprio monstro Junto com o novo evento ao vivo Dos cubos gigantes Que é o caos cúbico Que é o nome que o Fortnite usou Pra definir Esse novo evento ao vivo Que vai acontecer nos próximos dias E provavelmente Na semana 3 de outubro Ou seja A gente tá na semana 1 agora E o evento estaria acontecendo Muito provavelmente Entre o dia 17 E o dia 23 de outubro E usando como base Vários outros eventos ao vivo Que já aconteceram no Fortnite A gente pode levar em consideração Que seria ou na terça-feira Ou então no final de semana No sábado e no domingo Mas como que todo esse especial de Halloween Ele é separado por semanas Muito provavelmente deve ser na terça-feira Dia 19 Que começaria esse evento E estaria terminando ali Por volta do dia 30 Junto com o final de toda essa parte do Halloween E na semana 4 Do dia 24 ao dia 30 Seria o lançamento do Fortnite No modo Curta Night E provavelmente deve estar acontecendo Exatamente lá no Festa Royale E exatamente hoje O próprio Fortnite acabou revelando A nova skin do Frankenstein Que é essa daqui Que tá aparecendo agora na tela E que muito provavelmente Vai ser uma série de skins de monstros Que deve estar aparecendo Dentro do Fortnite Junto com a parceria com o Universal Ou seja Já chegou o Frankenstein Pode estar chegando também Uma skin de um vampiro Uma skin de lobisomem Que a gente já teve Inclusive há muito tempo atrás Uma skin de múmia Que já teria sido vazada também E várias outras skins de monstros Oi, intenso, intenso Tu esqueceu de uma coisa O quê? Vai ter recompensas grátis também Exatamente A gente já sabe que vai ter uma picareta Mas muito provavelmente A gente vai ter também Alguma skin exclusiva Desse evento de Halloween Completamente de graça Igual o Fortnite já fez Lá no Natal Colocando praticamente Três skins completamente de graça E o que você achou Das skin do Frankenstein Escreve aqui embaixo nos comentários E claro Quando você for comprar Apoie o código intenso Olha lá em loja E desapõe o criador E colocar o código intenso E muito obrigado Todo mundo que tá apoiando O código intenso Tá, mas depois que tiver Aquele evento do caos cúbico Que o Fortnite falou O que que vai acontecer Com o nosso jogo, mano? Dieguinho, você já sabe Que o cubo gigante roxo É a destruição O cubo gigante azul É a reconstrução E o cubo gigante dourado É a mãe de todos os cubos Porque ela meio que Dá vida pros cubos É, e a mãe também De Esteban Cribella Porque ela é dourada Igual a mim A sua sócia tá no meu time Yes, baby Melhor skin do jogo Mas o que vai estar acontecendo É exatamente A reconstrução Do mapa do Fortnite E dando origem Ao início de todo o evento ao vivo Final da temporada 8 Como assim? Você sabe que o mapa do Fortnite Tá sendo completamente corrompido Pela movimentação Dos cubos gigantes roxos Porém, o cubo gigante azul Ainda nem começou a se mexer Ele já foi ativado Ele já começou A reconstrução Aqui desse local inteiro Fazendo todas essas árvores E flores começarem a florescer Cada vez mais E exatamente aqui do lado A gente tem a área Dos viajantes E o que o viajante Vai fazer com esse cubo gigante azul Você vai descobrir No próximo vídeo Aqui do canal intenso Então já aperta o like E clica e inscreva-se Pra você receber os próximos vídeos Primeiro que todo mundo E principalmente Não ficar pra trás Na história do Fortnite Essa sinceramente É uma das melhores temporadas De todos os tempos E você não vai querer Ficar de fora Já manda esse vídeo daqui Pra dois amigos Que ainda não conhecem o canal intenso Ou então que ainda não estão sabendo Da história do Fortnite E bora juntos Rumo a dois milhões de intenso Já clica nesse vídeo aqui de baixo Que é a continuação desse aqui Que você acabou de assistir Ou então clica no vídeo de cima Que é o vídeo perfeito pra você Toca aí E eu espero você No próximo vídeo aqui Do canal intenso Tamo junto E até o próximo vídeo